Há muito tempo todos procuram a solução do sofrimento que é causado pela ilusão No pensamento só asneira e confusão Mas agora todos vão se encontrar, todos vão se imunizar No livro Universo em Desencanto Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional do livro Universo em Desencanto E se a cultura, estamos falando de cultura, cultura a gente associa com educação, com escola Então eu pergunto ao professor Porfírio A cultura racional não teria que ser ensinada nas escolas ou não? Olha, o objetivo fundamental é que a sociedade perceba esta nova forma de educar Deveria estar nas escolas há muito tempo Porque está ficando na escola o que está acontecendo As novas gerações, as crianças e os adolescentes, fundamentalmente os adolescentes Eles estão sentindo no íntimo um vazio muito grande daquilo que, da instrução que eles estão recebendo Eu, na qualidade de professor, eu pude observar isso, professor de universidade Eu pude observar, geração a geração, ano a ano, que eu vinha lecionando Um enfraquecimento muito forte da, vamos dizer assim, da parte de aprendizado técnico Minha área de ciências exatas Então eu exigia dos meus alunos mais até do que eles poderiam me dar Eu era tipo um professor meio perverso Porque eu ainda estava fazendo questão daquela formação autocrática, técnica Muita informação para haver um melhor aprimoramento Foi a minha formação, eu lecionei baseado na instrução que eu recebi Mas a instrução já é outra, a natureza já está trabalhando Aos poucos eu fui me desprendendo daquilo até pela própria leitura do livro O Universo em Desencanto, a cultura racional Foi amenizando aquela minha exigência formal, daquele formalismo tecnológico E comecei a perceber que o estudante é um ser Não necessariamente científico, químico, físico, matemático Mas que tinha uma capacidade de se relacionar com as pessoas Muito melhor do que aquela que eu estava tentando mostrar para eles através da ciência E aí essa mudança, eu faço parte dessa mudança de valores A gente está percebendo isso, hoje eu estou numa idade um pouco mais avançada Mas não me faltou elementos com a cultura racional de perceber Que as crianças estão sendo realmente mal educadas Mal formadas e muito mal informadas a respeito da própria natureza Então a cultura racional tem um conteúdo educacional de esclarecimento simples e objetivo Que preenche todas essas lacunas da existência humana Que é o que as crianças querem saber Elas nascem no mundo e dizem assim, ué, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E ninguém explica para ela Ainda dá uma historinha assim, coisa e tal Que cada um conta uma história diferente para o seu filho Que quando a criança faz a pergunta, ninguém sabe responder E vai para a escola aprender o quê? O conteúdo oficial, formal, ainda está muito atrasado Ou melhor, tem que ser adequado o mais rapidamente possível Então a formação dos professores hoje Os próprios professores que formam as crianças E na universidade também Já deveria estar sendo atualizado por esse conteúdo Da cultura racional Por quê? Porque a cultura racional traz os elementos fundamentais Informativos da existência do ser humano É isso que está realmente faltando nas escolas É uma questão de educação Mas educação ligado à natureza Essa é a grande chave que a humanidade já já está encontrando A gente percebe Com essa educação vai se ter mais conscientização também com a natureza Vai haver uma ligação das duas coisas É o que as escolas, a sociedade como um todo Todos esses movimentos que a gente vê no dia a dia Que tentam, falam em conscientização Mas ainda estão baseados no antigo Na parte antiga Naquilo que o pensamento veio trazendo à civilização humana E que de civilizado ficou muito pouco Porque justamente é o caldo da violência que está todo em cima Desse pensamento que faliu Mas faliu por quê? Porque o ser humano perdeu a vergonha? Não, não é que o ser humano perdeu a vergonha É exatamente aquele alimento que, vamos dizer assim, da infância Aquela papinha que a criança come aos 2, 3 anos Você querer sustentar uma manjão aos 30 anos com papinha É mais ou menos isso O nível de informação da cultura racional é que vai dar substância Vai ser aquela alimentação, educação, que eu quero dizer, né? Parruda, consistente Porque tem base, tem lógica Mostra e revela a existência do ser humano A origem De onde viemos e para onde vamos Quem somos, afinal? O que a humanidade está fazendo aqui? E aí fica dando papinha na escola É o que acontece Desculpe o termo, mas é isso Eu ia até complementar Perguntar se é certo ou errado A gente vê que o povo está sendo alimentado na educação com papinha Que quando a gente vê a prova do Enem Aquela confusão toda E você faz uma pergunta Ou manda uma pessoa interpretar um texto Não sabe nada Não sabe interpretar um texto Por quê? Porque está muito fraco Porque é papinha que não está sustentando ele Que já está muito grande, não? É, essa saiu agora Mas é verdadeira Realmente Dá para a gente resolver essa parada assim A educação hoje é papinha para a criança Fica engambelando Criança não gosta disso Ainda mais adolescente Tem que chegar e já criar aí Até a educação sexual, essa coisa toda Aí cria a perversão maior ainda Porque ensina da educação sexual baseado num artifício Querendo esconder Por quê? Porque ainda prevalece a questão espiritual Que a humanidade é descendente do pecado Então como é que vai ensinar da educação social, sexual para as crianças Se diz para as crianças que é pecado Ora, essa foi a instrução que veio da fase do pensamento E não é pecado Pode fazer, mas é pecado Pois é Confusão na cabeça Explica Ah, faz assim, faz assado Mas tem lá a informação religiosa que diz que é pecado Aí o que adianta? Nada Mais confusão na cabeça da criança Aí o que acontece com as crianças? Ah, e por filho É pecado, mas também não pode usar preservativo Olha outra confusão aí Olha que confusão na cabeça do povo Onde o cunho religioso das pessoas religiosas acharem que a religião hoje, hoje, veja os tempos de hoje A religião vai fazer o ser humano melhor Não fazer eles mesmos serem melhores Por que vai fazer os outros? Eles que são os responsáveis por encaminhar religião para a sociedade Ou que se dizem detentores da religião Não estou falando nenhuma religião específica Contra específica nem contra ninguém É a verdade pura e simples É, olha Na área da justiça Na área política Na área de polícia Nas escolas Nos hospitais Em todo lugar O que está falido Não é o ser humano O que está falido é o pensamento do ser humano É o que nós sempre estamos dizendo Olha a fase do pensamento Terminou Não está alimentando mais É a tal papinha Que ainda uma coisinha ou outra funciona Para um caso ou outro E quando não funciona Fica esse Deus nos acuda Ninguém hoje tem condição de segurar nada com o pensamento Pensando já era Eu estou falando por mim Eu estou falando por todos Da minha experiência na escola Essa coisa toda Então está na hora da sociedade perceber Na cultura racional Neste livro No universo em desencanto Está na hora da sociedade perceber O verdadeiro alimento do ser humano E vamos ver aí Aí sim que a sociedade Com esta percepção A coletividade como um todo Como que nós vamos encarar isto? A informação é a melhor de todas É de paz É de amor E é de fraternidade Supera E em muito A informação espiritual Que servia na fase anterior De equilíbrio De trava Vamos dizer assim Para as barbáries Que eram cometidas Havia barbáries Mas as pessoas tinham vergonha De ofender o seu vizinho Ou seu semelhante Hoje o sujeito Não tem mais isso É aquela coisa Que dizia assim Antigamente Um fio de bigode Valia mais do que um documento Hoje haja documento E não está valendo mais nada E se arrancar Sei lá Não tem mais jeito Então não vale mais nada Um prédio que tem um documento E acaba a prova do crime Exatamente Do contrato que foi feito E é claro O contexto da violência A falta de instrução adequada A natureza de cada um A fase é irracional É isto que quer dizer E as pessoas precisam conhecer Por filho Nós falamos aqui Você falou que é pecado Ensina que é pecado Mas pode Está liberado Tudo liberado E a gente falou também Do preservativo Pode fazer É pecado Não usa preservativo É uma confusão geral E eu sei Que vão fazer um comentário Que eles falam Não tem nada a ver Eles estão falando Um monte de coisa Que não tem nada a ver Então Você que diz Que não tem nada a ver É que está confuso também Está fazendo essa confusão toda Pode ter certeza O que fala Que está aqui Que não tem nada a ver É o que está fazendo Uma confusão Ajuda a criar Essa confusão Não é por filho Porque é muito simples Cultura nacional Vem para explicar tudo E as pessoas Não querem saber E continuam fazendo confusão E achando que a gente Que está fazendo confusão Não A natureza Não precisa de nós Nós é que precisamos Na natureza E nós é que precisamos Acompanhar a natureza A natureza já está na frente Há muito tempo Já mudou em 1975 Muita gente não viu Não acompanhou Então ela já está na frente E você está ficando para trás E está achando que a gente Está errado Não Procure entender O que a gente fala aqui É Para não fazer muita confusão Porque essa confusão Toda é gerada Porque como você falou Ensina É pecado Mas está liberado tudo Aí é pecado E não pode usar a camisinha Não pode usar o preservativo É uma confusão danada Não está todo mundo Muito confuso Nessa fase Oswaldo Isso se resume Em poucas palavras Não há necessidade De a gente entrar em muitos detalhes Podemos até depois A questão religiosa Ou a questão científica Ou a questão política Ela se resume Na ideologia Pensamento E cada um tem Uma ideologia diferente A cultura racional Não é uma ideologia Essa é a grande diferença Porque a cultura racional Vai aparelhar O ser humano Naturalmente Pela leitura simples Do livro Cada um na sua casa Vai aparelhar Com as forças naturais Então a pessoa vai ter O alimento certo Não é pela ideologia Que se resolve Os problemas hoje Da sociedade Eu acho que o doutor Carlos Também tem coisa Para falar Sobre essa educação Na escola E sobre a cultura racional Então cultura Educação Estão caminhando juntas Então o doutor Carlos Eu tenho certeza Que quer acrescentar Mais alguma coisa É verdade A educação Nos moldes Da fase de animal racional Realmente ela está falida As crianças da nova fase Têm uma mentalidade Muito mais rápida Dizem Os neurologistas Infantis Que é uma epidemia De hiperatividade infantil Mas os educadores Cultos Dizem que as escolas É que não estão aparelhadas Para crianças Com uma inteligência nova Mais rápida Que é a inteligência Da fase racional É o raciocínio intuitivo Já vindo desenvolvido Pela energia racional Desde a gestação Então as ciências Cognitivas Que tem 50 anos De pesquisa Demonstraram Que os humanos São péssimos Memorizadores Maus argumentadores E facilmente Sugestionáveis E que o nosso sistema Educacional Está baseado em decoreba E uma criança Pequena mesmo Já sabe acessar Com o computador O Google E tira suas dúvidas Rapidamente Então não precisa insistir nisso Agora Demonstrar qual é a estrutura Da mente Para a pessoa se conhecer E isso não se ensina Em escola nenhuma Principalmente A reconhecer falácias A não ser sugestionado O racional superior Fala que a energia magnética Através da sugestão E autossugestão Suja o subconsciente Da pessoa E a própria pessoa Grava aquilo E depois vai sofrer Por uma causa Que já ficou interna Nela mesma Então isso Só se resolve Com a educação da mente Educação da mente É a educação definitiva E só a cultura racional É que responde Aquelas perguntas Limites Quem nós somos De onde viemos E para onde vamos E isso acaba Com o vazio existencial Faz a pessoa Parar de pensar E se conhecer Equilibra a pessoa O pensamento É negativo Catastrófico O pensamento É cruel E desumano O pensamento Contraditório E conflitante Por isso que o pensador Vive em conflito Consigo mesmo Até passar A desenvolver o raciocínio Na cultura dele Que é a cultura racional Dos livros Universo Em desencanto Doutor Carlos Você quer dizer então Que quanto mais pensa Mais se atrapalha É isso? Quanto mais pensa Mais sofre Porque quem se conhece Tem horror ao pensamento Para logo de pensar E passa a raciocinar Se liga ao mundo de cima Tem a orientação Para tudo dar certo Na sua vida Nosso tempo Como eu sempre falo É muito curto E acaba logo Rapidinho Mas não tem problema não A gente volta Para falar mais De cultura racional Aqui no programa Terceiro milênio Então Fique ligado com a gente Que todo dia A gente está no ar Com um programa diferente Gravamos muitos programas E cada vez Vai passando um pouquinho De cada um E vai repetir Uns outros Para você Que não viu Não sabia que tinha Então vai ver Os primeiros programas Fique ligado Porque cultura racional É da nova fase E você Queira ou não queira A natureza Está nessa fase Você depende da natureza Para tudo Então depende também De se integrar A nova fase Então Queira ou não queira Você vai se integrar E vai conhecer Cultura racional Porque a cultura da fase É como respirar Você tem que respirar Você tem que beber água Você tem que se alimentar E vai ter que conhecer Cultura racional Mesmo não querendo Tchau E obrigado pela audiência Tchau